A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia iniciou nas primeiras horas de sexta-feira a Operação Independência nas oito rodovias federais do Estado e ao sul do Estado do Amazonas com foco em ações de policiamento e fiscalização de trânsito a fim de garantir a segurança e a fluidez do tráfego no feriado A operação encerrará às 23h59min desta terça-feira Durante o feriado, a PRF priorizará as ações preventivas para a diminuição da violência no trânsito e de acidentes relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas associadas à direção de veículos as ultrapassagens proibidas e acidentes envolvendo motocicletas e ciclomotores O planejamento faz parte de esforços para a redução da violência no trânsito São quatro dias de feriado, mais dias das pessoas ocupando as estradas e a Polícia Rodoviária Federal vai estar atento tanto aqueles que não respeitam as leis de trânsito quanto aqueles que também utilizam as rodovias para tentar fazer alguma atividade criminosa Nossos policiais vão estar ocupando massivamente as rodovias federais no estado de Rondônia e também no sul do Amazonas para fornecer maior sensação de segurança evitar acidentes e ofertar o serviço policial que a sociedade precisa Estão previstas operações temáticas e comandos especializados nas áreas de alcoolemia uso de cinto de segurança e cadeirinha manuseio de celular na direção de veículos ultrapassagens em locais proibidos velocidade incompatível excesso de peso equipamentos obrigatórios sistema de iluminação e documentação Ações de combate ao crime estarão presentes com a fiscalização específica de automóveis, motocicletas e ônibus que circulam entre os estados buscando promover a segurança de todos que trafegam pelas rodovias federais em Rondônia Durante o feriado, não haverá restrição de tráfego para veículos de carga nas rodovias federais e docentes que circulam n pelo pé